Olá, eu sou o Gavroche e venho aqui apresentar para vocês o iPod Nano da terceira geração. Esse modelo que testamos é o de 4GB, que vem apenas na cor prata, mas não existe diferença alguma de software ou design para o modelo de 8GB, que tem apenas uma maior capacidade de armazenamento. Em comparação com o Nano da segunda geração, a Apple deu uma boa remodelada nesse gadget. Para começo de conversa, uma tela maior, com 2 polegadas, que além de fotos, agora também exibe vídeos na resolução de 320x240 pixels. Aliás, para rodar imagens com maior eficiência, a tela dos tocadores da Apple ganharam até 65% a mais de brilho em comparação com as versões anteriores. A qualidade da imagem é impressionante. Para acomodar essa tela maior, o Nano ficou um pouco mais largo, mas reduziu de tamanho na altura, dando uma cara bem diferente ao aparelho. As cores na versão de 8GB são as mesmas, mas a tonalidade da pintura ficou um pouco menos intensa. Para várias pessoas, a paixão pelo iPod é inquestionável, muitas vezes por questões totalmente subjetivas, coisa do tipo eu gosto porque é melhor e pronto. Mas, mesmo para aqueles que duvidam dessa superioridade, uma coisa é inegável, esses aparelhinhos têm um nível de usabilidade que é incomparável. E, para não deixar dúvidas sobre esse quesito, a Apple melhorou ainda mais a interface, que agora é a mesma em todos os modelos, com exceção do Shuffle, que não tem display, e do Touch, que tem a tela sensível ao toque. Sobre sua interface, agora a lista do menu divide a tela com uma exibição de estilo slideshow, com uma pequena prévia do seu conteúdo. Outro destaque é o CoverFlow, que apresenta as capas dos discos. Neste caso, eu não tinha todos os arquivos de capa para baixar, mas, sendo possível, a exibição é bem interessante. Outra coisa legal é o gráfico, para você verificar como está dividida a memória do seu iPod. Na área de extras, o Nano tem jogos com melhor resolução do que o seu antecessor, alarme, calendário, visualização de notas, cronômetro e etc. Ah, uma carga de bateria dura até 24 horas de música ou 5 horas de vídeo. Confira mais informações na ficha detalhada de produto aqui do nosso site. E participa o nosso site. E me ajuda o leicht. Tchau.